no slide. E hoje a gente vai dar uma aula sobre eletrodinâmica. Lembrando, a aula passada foi sobre eletrostática, né? Eu falei sobre cargas, eu falei sobre toda a descoberta, né? Das propriedades elétricas de um corpo. E eu falei também sobre um pouco do contexto, né? Em que essas descobertas foram feitas na ordem cronológica dessas descobertas. E a gente vai, hoje, seguir mais ou menos essa mesma linha de pensamento, né? A gente vai começar com a apresentação de um contexto. E depois dessa apresentação de contexto, a gente vai começando a entender um pouco sobre como esse contexto influenciou as descobertas e a ordem cronológica dessas descobertas. E, obviamente, a gente vai chegar na parte que todo mundo tá querendo que chegue, né? Que é justamente na parte das equações e fórmulas, que é basicamente que é aplicável em si, né? Então, vamos lá. A primeira aí tá disponível os contatos. Os monitores, eu não coloquei os contatos de monitores ainda, porque tava tendo uma mudança no quadro dos monitores e eu tava querendo saber quais seriam os que se tornariam permanentes e quem ia sair. Então, eu deixei vago aí, mas até o fim da aula eu solto alguns contatos de monitores que eu sei que vão ser permanentes. Quanto ao contato dos tutores, tá aí disponível, né? O meu, o de Samara e o de Pedro. É... Pedro, se eu não me engano, tá responsável por cinemática. A parte cinemática, a parte mecânica, ou seja, física 1, né? É... Samara tá disponível... tá... tá responsável por física 2 e... eu tô responsável por física 3, né? obviamente, que é a parte elétrica, a parte com... é... magnetismo, a parte de radiação... é... tudo isso aí tá... sob minha responsabilidade, ok? E... é isso. Com... vou dar mais um minutinho aí pra... caso vocês precisem anotar emergencialmente esses contatos, estão disponíveis na tela... é... certo. Então, vamos lá. Próximo slide... rãs, cobre e baterias. Vê só, como é que essas três coisas conseguem se ligar? É... vê só, eu sei que vocês vão... vão... podem até perguntar, pô, mas por que a gente já tava começando no ano de 1700 e pouco? Porque a gente já tá começando no século 18? É... por que a gente tá... sei lá, a gente tá ignorando tanta história aí? Porque vê só, na última aula eu falei desde os gregos até mais ou menos o século 18. Então, eu cheguei, peguei dos gregos antigos, talhos de mileto, descoberta da propriedade do âmbar, né? A propriedade elétrica do âmbar. Âmbar que, por sua vez, você pode perguntar, pô, o que é um âmbar? Âmbar é uma resina de árvore. E essa resina de árvore, nada mais, nada menos, é do que a responsável pelo nome que a gente dá hoje à partícula com carga elementar negativa, ou seja, o elétron. Porque o âmbar, naquela época, ele era chamado de eléctron. Então, quando o elétron... é... quando foi teorizado a possibilidade, né? De uma carga negativa, de uma partícula com carga negativa, uma partícula fundamental, mais uma vez, com carga negativa, é... achou-se, assim, plausível e meio que necessário, né? Dar o nome de elétron, justamente por causa do... é... desse resgate da história das propriedades elétricas. É... deixa eu só ver mais uma vez se o áudio tá ok, porque seria péssimo o áudio tá falando aqui, né? Tá escutando? Ah, ok. O áudio tá certinho. É... beleza. Então, deixa eu ignorar esse negócio aqui. Vê só. A... Luiz... ou melhor, Luig Alossio Galvani. Certo? Então, vê só. Vocês podem até lembrar de galvanização, de... se não me engano, química, né? Galvanização. É... vê só. Luig Alossio Galvani foi um cara muito importante pra física, pra química também, na época. É... só que ele... por mais que tenha falado muita coisa, assim, que... que foi importante, ele também foi um pioneiro, pode dizer assim, né? Pioneiro entre aspas. É... quando o assunto é eletrodinâmica. Porque ele... como vocês podem ver aí, tem a ram Pikachu e a eletricidade animal. Então, vê só. Quando ele tava fazendo experimentos numa ram, ele tava conectando... é... pedaços de metais... é... aos nervos dessas rãs. E ele percebia que essa... esses pedaços metais, quando conectados aos nervos, faziam a perna de uma rã morta se mexer. E ele fazia, nossa, por que isso tá acontecendo? Então, ele teorizou que todos os animais... é... ou melhor, alguns animais possuíam eletricidade inata a ele, certo? Ou seja, a carne de alguns animais tinha propriedades elétricas. É... e... pouco tempo depois, na verdade, uns 30 anos depois, o nosso Alessandro Volta, o cara que basicamente deu... deu nome... ganhou o nome, né? Ou melhor, uma propriedade física ganhou o nome dele, a voltagem, né? O Alessandro Volta, ele chegou lá e desmentiu essa... essa ideia de que carne de alguns animais tinha propriedades elétricas. E... ele disse que, basicamente, ó... é... você tá atribuindo essa ideia de... da... da perna da rã se mexer a... basicamente uma eletricidade inata da... da perna da rã. Só que, na verdade, não é. O que acontece, na verdade, é que existe um potencial diferente entre esses metais que você está conectando nos nervos, nas metais com potenciais diferentes, causam o que ele chamou de corrente elétrica, é... passando pela perna da rã, fazendo ela se contrair ou relaxar. Mas eu acredito que seja contração mesmo, né? Então... o Alessandro Volta, ele chegou com um termo de potencial elétrico. A gente vai entender depois o que é o potencial elétrico. É... Hans Christian Osted, é... e o spoiler do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele se tornou mais conhecido depois com... é... com o nosso querido... deixa eu só... cadê? Só um minuto aí. Porque o nome dele é meio complicado, gente. Faraday, isso? É... com Faraday, porque foi o Faraday que fez essa ligação entre o... a... a parte elétrica e a parte do magnetismo, né? A parte... porque antes não se tinha noção direito... é... se a eletricidade é... vinha da mesma... do mesmo fenômeno que o magnetismo vem, certo? É... apesar de ter essa ideia de polos, não se tinha certeza se essa... essas duas propriedades estavam conectadas. O Hans Christian Osted, ele foi o primeiro a chegar lá e dizer, ó... é... existe uma interação. Porque ele percebeu que uma... agulha de uma bússola era afetada por... uma corrente elétrica que tava passando por perto, certo? Ele só não entendia a natureza dessa... dessa interação. Só que ele sabia que existia uma interação e ele foi o primeiro a dizer, ó... existe uma interação, existe alguma coisa aí... é... tem cabraço nesse angulo, tem alguma coisa que a gente não tá entendendo, certo? É... Humphrey Dave e o... a sua importância pras baterias foi... porque basicamente ele foi o primeiro a perceber que alguns elementos... eles reagiam à... a eletricidade de maneira... é... desconstrutiva, no caso ele conseguia... é... desconstruir ou... ou... repartir em pequenos pedaços alguns elementos... é... na sua atrativa de quebra por água quebra... quebra elétrica da água alguma coisa assim eu não sou muito fã de rir químicas, né gente? então essa parte aí vocês vão ter que me perdoar mas... ele foi bastante importante porque ele conseguiu entender que a eletricidade conseguia quebrar alguns elementos e essa quebra de elementos é basicamente o que a gente usa em baterias hoje, certo? então é... baterias de cobre baterias que hoje em dia acho que caíram meio que em desuso, mas baterias de cobre é... hoje em dia a gente usa a bateria de lítio, né? pra basicamente quase tudo ela usa esse princípio de que a eletricidade consegue quebrar algumas coisas, certo? e basicamente o processo inverso no caso, essas coisas se juntando gera mais eletricidade então quando você coloca uma bateria recarregável a eletricidade que tá vindo da tomada ela quebra esses elementos e quando você tira da tomada esses elementos vão se reconstruindo gerando mais eletricidade e essa eletricidade vai dando poder ao seu dispositivo ao seu aparelho ao seu celular ao seu controle de videogame ao seu... sei lá ao seu marca passo então vamos lá por fim a gente vai chegar aqui no Raymond Louis Gaston Planté e a ideia de baterias recarregáveis que basicamente foi ele que chegou depois obviamente porque assim Alessandro Volta ele veio com a ideia de pilhas voltaicas certo? a pilha voltaica não durou muito tempo porque chegaram coisas melhores e dentre essas possibilidades melhores Raymond Louis Gaston Planté veio com a ideia de baterias recarregáveis só que essas baterias não foram implementadas tão cedo assim a gente sabe, né? que a ideia de bateria recarregável é bem recente assim, entre aspas a... beleza com isso a gente termina essa parte aí de Hans Cobre Hans Cobre baterias e a gente chega no que eu falei que ia explicar depois que é justamente o potencial elétrico certo? então pessoal o que é o potencial elétrico? o potencial é de maneira simplória e grosseira pressão então você pode até me perguntar poxa então significa que o potencial gera algum tipo de força e eu respondo que sim sim o potencial ele gera algum tipo de força ou ele é gerado por uma certa força que é o que a gente chama de força elétrica né? a força elétrica eu vou explicar pra vocês em outra aula em outra... é... em outro momento mas o potencial ele é na... ele é na... na verdade a pressão que os elétrons fazem em um certo caminho certo? é... até chegar em outra carga então os elétrons eles estão fazendo essa pressão esse termo caiu em desuso esse... esse... esse termo de pressão certo? porque a pressão dá uma noção muito física assim de contato e na verdade não é bem isso que está acontecendo mas eu acho que por enquanto esse termo é válido pra vocês entenderem é... vê só pensa aqui a gente tem essa primeira carga que é essa carga maior e essa carga menor certo? então vê só vocês vão ver depois que a carga ela influencia no que a gente chama de potencial então vê só significa que se essa carga aqui ela é maior do que essa essa carga aqui ela vai ter um maior potencial do que essa então vê só a carga maior ela vai ter um maior potencial que a carga menor significa que os elétrons eles vão fluir ou melhor a carga a corrente elétrica ela sempre é de quem tem maior potencial pra menor potencial então significa que se esse cara aqui tem um maior potencial essa carga grandona aqui a carga da esquerda ela tem um maior potencial a corrente elétrica vai sair dela e vai pra o local que tem menor potencial beleza? então por enquanto o que a gente tem de sólido a gente sabe que existem potenciais maiores e menores e que a corrente elétrica ela sempre foi do maior potencial pro menor potencial então vê só eu posso fazer uma ligação com duas coisas eu posso fazer uma ligação com mecânica e a parte lá de energias quando a gente fala de energia potencial gravitacional um corpo que está em um local alto ele sempre tende pra um local baixo ele sempre tende a ir pra um local baixo porque esse local é justamente é justamente onde ele vai encontrar um potencial menor do que ele tinha antes certo? porque a gente sabe do princípio da entropia se você não sabe vou explicar aqui rapidinho com poucas palavras o princípio da entropia basicamente diz que o universo tende a desordem certo? ele tende a esse estado de dispersão de energia máxima onde nada mais acontece porque todo lugar tem a mesma quantidade de energia isso só vai acontecer daqui a trilhões de anos certo? a gente sabe disso a gente sabe que a entropia ela vai ela caminha pro fim do universo ela leva o universo ao seu fim e a ideia de que os corpos eles tendem a desordem basicamente significa que os corpos eles tendem a perder sua concentração de energia certo? então se um corpo ele tem muita energia potencial ele tende a perder essa energia potencial indo de um potencial maior pra um menor certo? então por isso que a corrente elétrica ela flui do maior potencial pro menor potencial por causa da entropia então veja só saindo dessa viagem de entropia a gente pode fazer um exemplo um pouco mais sei lá um pouco mais natural certo? pra nossas cabeças veja só vocês que gostam de química vocês vão ter bastante facilidade com isso daqui porque eu vou comparar essa ideia de potencial e corrente com osmose certo? então veja só o que acontece com a osmose osmose é a transferência de de soluto de soluto né basicamente entre dois recipientes com solvente certo? através de uma membrana pense naquela pressão osmótica eu acho que essa é a palavra aquela pressão osmótica é basicamente o que a pressão é criada pelas diferenças de potenciais é ela é basicamente a mesma coisa assim obviamente falando pra realidades completamente diferentes uma realidade macroscópica outra realidade microscópica mas é basicamente a mesma ideia existe um meio no caso esse meio aqui existe no caso dois meios no caso duas cargas e existe uma ponte entre esses meios do mesmo jeito que existe uma ponte aqui existe uma uma barreira aqui que ela é permeável ela é uma barreira com vários buraquinhos que pra osmose acontecer precisa haver uma troca mesma coisa aqui esse fio que está ligando essas duas cargas é justamente o que permite o fluxo de elétrons de uma carga pra outra eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem isso porque eu não sei se a qualidade da live está permitindo mas é justamente isso deixa eu voltar aqui então se vocês conseguem olhar pra aqui ver a pressão que essa carga maior que está fazendo nessa carga menor ela é maior do que a carga do que a pressão que a carga menor está fazendo na carga maior logo o fluxo ele vai ser da esquerda pra direita certo porque mais uma vez pense até em lei de newton se precisar a soma no caso a força resultante é igual ao somatório das forças e beleza próximo slide a gente vai olhar aqui mas e se eu tiver duas cargas positivas vê só é a ideia de que uma carga negativa ela é porque ela é uma carga que tem excesso de elétrons certo então uma carga positiva ela é uma carga que tem falta de elétrons então como é que alguma coisa que está faltando elétrons vai ceder elétrons para outra coisa como é que uma coisa que tem um recurso limitado está cedendo ainda parte desse recurso limitado para outra bom basta você entender que é o seguinte se você tiver muito 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 pouco elétron aqui e somente pouco elétron aqui desse outro lado eu não sei se vocês estão vendo porque eu estou fazendo com o mouse não sei se está dá para ver do lado esquerdo você tem pouco elétron do lado direito você tem muito pouco elétron certo então o corpo do lado esquerdo ainda assim mesmo que está faltando elétron nele ele vai ceder ainda parte do que ele tem para o corpo do lado direito ah é pô Guilherme e se tiver um corpo com zero elétrons tipo bom se tiver um corpo com zero elétrons você tem um problema muito grande porque você só tem uma massa de prótons e nêutrons né então complica você não esse cenário hipotético é praticamente impossível é praticamente impossível e se mesmo assim se você dizer assim pô e se eu exagerar para o ponto onde você tem um corpo que é inteiramente positivo bom então significa que esse corpo aí ele se ele é o corpo mais positivo que existe ele vai conseguir drenar todo o tipo de elétron que estiver perto dele então todo o corpo perto dele vai ceder elétrons para ele certo aí se você tiver dois corpos extremamente positivos aí não sai de elétrons para ninguém porque aí não tem corrente elétrica se não tiver elétrons não tem corrente elétrica porque eu falei o que? na última aula eu disse que o movimento da corrente elétrica depende inteiramente dos elétrons por mais que os prótons sejam considerados cargos positivos eles não se movem porque ele tem massa e eles normalmente estão presos dentro do núcleo os elétrons eles tem massa também mas eles tem uma massa muito muito ignorável muito ignorável certo? é comparação basicamente assim se um próton fosse a terra o elétron seria uma laranja para vocês entenderem essa diferença de massa certo? então é vê só eu dei esse zoom aqui do lado direito aí a gente tem aqui a carga 2 e a carga 1 a carga 2 ela tem ela é uma carga positiva só que a carga 1 ela é uma carga ainda mais positiva do que a carga 2 significa que a carga 2 ela vai ceder elétrons para a carga 1 para que as duas cheguem na mesma carga quando chegarem na mesma carga elas param de trocar elétrons entre si porque elas tem o mesmo potencial porque mesma carga significa mesmo potencial e se você tem duas cargas iguais e você conecta um fio entre essas duas cargas não existe corrente elétrica porque é o mesmo potencial certo? então basicamente a gente está falando o seguinte se não tem diferença de potencial não tem corrente beleza? não tem diferença de potencial não tem corrente ok de acordo com a última aula também eu falei que se você pega duas cargas e faz elas entrarem em contato e elas tem cargas diferentes são cargas diferentes você faz as duas entrarem em contato existe uma eletrização por contato e a carga a carga resultante vai ser a média entre as outras duas cargas certo? a carga resultante para as duas vai ser a média para as a média entre os dois valores de cargas antes do contato então digamos aqui antes do contato você tem aqui do lado esquerdo você tem dois coulombs e do lado direito você tem quatro coulombs certo? então quando você faz o contato a carga resultante das duas ou seja a carga depois que ocorrer o fluxo de elétrons certo? da carga 2 para a carga 1 a carga resultante das duas vai ser o que? vai ser a média qual é a média de 2 e 4? 2 mais 4 dá 6 6 dividido por 2 dá 3 então significa que cada um vai ficar com 3 é como se a carga 1 tivesse cedido 1 valor de carga para a carga 2 aí ela perdendo 1 fica com 3 a carga 2 ganhando 1 fica com 3 também certo? então veja só Guilherme eu só quero fórmulas só quero fórmulas só isso só quero fórmulas então beleza a que você precisa absorver a fórmula que você precisa aceitar na sua vida é é basicamente essa daqui certo? por enquanto por enquanto tem mais tem bem mais esse assunto ele é famigerado por famigerado por ter muitas fórmulas então veja só por enquanto vocês só precisam manter essa fórmula até o fim do slide a gente vai ter que ver outra mas a outra é bem fácil essa é aqui a fórmula da voltagem pressão eletrostática tensão certo? potencial também tudo isso daí é sinônimo certo? voltagem pressão eletrostática tensão potencial primeiro você tem o que? V V que é o potencial ou voltagem V de voltagem é igual a K0 que é a constante eletrostática no vácuo o que significa Guilherme? significa que é o meio o meio ele vai influenciar na no potencial de uma carga certo? o meio vai influenciar bastante significa que se você tem duas cargas no ar na atmosfera terrestre e você tem duas cargas no vácuo espacial você tem meios diferentes obviamente né? e por causa desses meios diferentes a pressão ela é calculada diferente porque a corrente se comporta diferentemente certo? então o meio no qual vai acontecer a troca certo? de elétrons onde vai acontecer a corrente elétrica é justamente o meio que vai influenciar nessa constante aqui que vai entrar multiplicando no caso no vácuo a constante ela é aproximadamente não exatamente igual mas ela é aproximadamente igual a 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado ou melhor newton metro quadrado por coulomb quadrado por coulomb quadrado significa porque esse coulomb quadrado ele está embaixo certo? é como se tivesse uma divisão porque ele está sendo elevado a um expoente negativo significa que você precisa inverter esse coulomb aí se fosse coulomb quadrado era normal mas como é coulomb quadrado negativo né? você tem que inverter esse coulomb e ele passa meio que dividindo a a fórmula no caso da voltagem mais uma vez é igual a v é v igual a k0 vezes carga maior vezes carga menor dividido por distância pô Guilherme e o que significa que essa que essa carga maior é carga menor a gente vai chegar nisso depois certo? é eu não vou eu não vou entrar em específicos por enquanto mas a gente vai a gente vai chegando porque assim potencial ele sempre depende de um referencial né? todo potencial depende de um referencial então vamos lá é uma corrente ela é formada quando potenciais são diferentes pô eu não esqueci da corrente vim citando ela é desde o começo do slide a gente tá chegando agora na parte em si que é o grosso né? da parte eletrodinâmica que é justamente o estudo de correntes e como essas correntes se comportam em circuitos a gente não vai ver direito hoje é a parte de malhas né? malhas circuitos em malhas a gente não vai ver como a lei de on se comporta nessas situações de associação de resistores e tudo mais mas a gente vai chegar em lei de on pelo menos por cima então veja só primeira parte importante para a lei de on é justamente essa parte esse slide específico uma corrente ela é formada quando potenciais são diferentes então quando você tem uma diferença de potencial diferente de zero existe corrente se você tem uma diferença de potencial igual a zero significa que você não tem diferença de potencial e não existe corrente certo? então veja só v0 menos v1 no caso você tem duas cargas uma carga de potencial zero e uma carga de potencial um não de potencial zero não uma carga com potencial e outra carga com outro potencial porque se fosse potencial zero não existia carga seria um corpo neutro você tem um corpo do lado esquerdo que vai zero e o corpo do lado direito que é o v1 quando você conecta esses dois corpos se a se o potencial deles for diferente você vai acabar criando uma corrente é basicamente isso que eu queria dizer com esse slide aqui então veja só porque eu coloquei um módulo ali as pessoas podem estar se perguntando poxa e esse módulo é o módulo ele é porque você não sabe muito bem qual é o sentido da corrente certo? então é por exemplo se isso daqui der negativo certo? se isso daqui der negativo significa que o significa que o a ideia aí vai ser justamente que os elétrons vão fluir de v1 para v0 certo? se der negativo se isso daqui der negativo vai fluir de v1 para v0 só que como eu estou querendo que flua de v0 para v1 para seguir um sentido lógico da esquerda para a direita da esquerda para a direita é por isso que eu coloquei o módulo aí beleza? então mas não necessariamente teria módulo em uma situação onde você já sabe o fluxo da corrente eu só coloquei o módulo aí para dizer que vai ser de v0 para v1 beleza elétrons são preguiçosos porque os elétrons são preguiçosos? porque veja só qualquer coisinha que entre no caminho dos elétrons eles já ficam poxa velho eu não queria e putz nossa eu queria sei lá sei lá eu só queria virar calor velho tipo é basicamente isso que os elétrons fazem eles não queriam eles não querem se mover quando existem coisas no caminho deles certo? então corpos diferentes ou meios diferentes transmitem elétrons de maneiras diferentes então basicamente o que eu estou apresentando aqui é o conceito de resistência então todos os corpos eles transmitem eletricidade certo? todos os corpos todos os corpos a madeira Guilherme transmite a borracha Guilherme transmite também porque todos os corpos tem elétrons todos os corpos tem elétrons todos os corpos podem transmitir elétrons porque a ideia da transmissão do elétron é que os elétrons livres que são os elétrons que ficam lá na camada de fora na última camada da eletrosfera eles podem sair meio que saltando de átomo em átomo saltando de átomo em átomo até chegar no outro local que ele deveria chegar vê só o problema é que nem todos os corpos transmitem da melhor maneira na verdade a gente sabe que existem corpos que a gente precisa que eles sejam que eles transmitam dificilmente a eletricidade por exemplo a madeira é um deles porque a gente sabe que a madeira é um isolante alguns corpos eles precisam ser difíceis transmitir elétrons passar os elétrons adiante e esses corpos são justamente corpos que possuem grande resistência o que acontece com os elétrons que desistem de ir pelo caminho que eles deveriam ir o que acontece com esses elétrons alguém sabe me dizer como eu não estou chato e aberto eu vou explicar se você tem um elétron que desiste de ir no caminho que ele deveria ir ele basicamente vai ser disperso em forma de calor eletricidade a gente vê aí mais pra frente que a eletricidade ela gera uma coisa chamada efeito joule então o elétron ele meio que é essa energia elétrica ela é dispersada em forma de calor então não se preocupem com isso agora a gente vai chegar mais pra frente beleza mas a gente tem aqui no primeiro momento a gente tem o R0 porque eu deveria colocar o 0 em cima no primeiro momento a gente tem o R0 que é um meio com resistência com indicador 0 não significa que o valor da resistência é 0 certo com certeza é diferente de 0 todo corpo ele tem uma resistência maior do que 0 todo todo corpo e no R1 você tem uma resistência que é diferente da do R0 eu falei ali que tipo como o fluxo de elétrons ele está maior no R1 veja bem esses corpos essas duas conexões aí não estão acontecendo ao mesmo tempo se estivesse acontecendo ao mesmo tempo ia dar um bagulho estranho que é basicamente o curto circuito mas não é não é isso que está acontecendo no momento o que está acontecendo é justamente dois momentos literalmente dois momentos essas ligações estão sendo feitas em tempos diferentes certo no R1 a gente vê aí que o fluxo de elétrons ele está bem maior do que o fluxo de elétrons no R0 significa que o R0 ele possui uma resistência maior do que o R1 porque os elétrons evitam de ir no R0 eu disse o que? os elétrons são preguiçosos então qualquer resistência eles meio que já ficam ai cara nossa então eles preferem sempre pegar o caminho mais curto e é por isso que em circuitos quando você tem um caminho mais curto logo de cara existe a chance de acontecer o que a gente chama de curto circuito beleza então a gente tem aqui a lei de Ohm interessante pessoal eu mostrei quando eu estava fazendo o slide ontem eu recebi muitas críticas por causa dessa piadolca aqui em cima certo então perdão gente mas voltando a gente tem aqui resistência DDP que é a diferença de potencial que eu já tinha mostrado aqui aqui embaixo U é igual a diferença de potencial que a gente vai se referir a partir de agora como DDP então a gente tem resistência DDP e corrente então eu deveria ter colocado na ordem que aparece DDP resistência e corrente por que? porque isso daqui é o que a gente chama de lei de Ohm e é uma fórmula isso daqui é mais uma fórmula para vocês eu disse que vocês sairiam hoje com duas fórmulas para lembrar a segunda é essa daí a primeira é a de voltagem a segunda é essa beleza você tem o seguinte a sua diferença de potencial ela vai depender da corrente que está passando por uma certa resistência certo? então pessoal antes a diferença de potencial era basicamente uma questão de carga agora não é mais só carga agora é uma questão do meio que essa carga se encontra certo? então o meio no caso a resistência desse meio vezes a corrente vai dar o valor da corrente que ela é medida em ampere certo? enquanto a resistência ela é medida em Ohm Ohms certo? eita então a resistência do meio vezes a corrente que está passando por esse meio vai definir qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B o ponto de onde os elétrons estão saindo até o ponto que os elétrons estão indo certo? a saída e a chegada dos elétrons e aí Obrigado.